O pessoal, boa tarde, tudo bem? André Baltieri aqui do canal Cabeção do Paraná. Tudo certo com vocês pessoal? Olha só, hoje nós viemos aqui para mostrar para você que está acompanhando aqui a nossa mini aquaponia, para a gente bater um papo, mas para mostrar para vocês a nossa quarta semana. Exatamente pessoal, fizemos aqui a nossa plantação de hortaliças, vocês estão acompanhando aqui no canal, estamos na nossa quarta semana e vocês podem ver aí a beleza da nossa aquaponia. É, olha só pessoal, muita gente está perguntando ali no canal, nos comentários, no WhatsApp. André, como que eu faço para montar uma mini bancada, como que eu faço para montar a minha aquaponia ou até a minha hidroponia? Olha só, eu tenho dúvidas em saber quantos peixes eu tenho que cultivar para manter mil pés de alface, ou para manter rúcula, ou para manter almeirão, ou de repente plantas frutíficas, é, que as nossas plantas, tomateiro, é, nós temos ali o morango, berinjela, olha só pessoal, então essa vai ser uma dica aqui do canal Cabeção do Paraná, para você que está acompanhando aqui o nosso canal, tá bom? Vamos nessa, acompanha com a gente? Pessoal, então olha o seguinte, analisa, você quer montar a sua aquaponia ou a sua hidroponia para ter um funcionamento show de bola, não é isso? Todo mundo busca isso, né pessoal? Para você que não sabe, a aquaponia é um trabalho recente no nosso país, recente no mundo, tá bom pessoal? Não é um trabalho de muitos anos atrás, é um tipo de trabalho que vem crescendo a cada dia, tá? Pelo fácil manuseio e pelo trabalho sustentável de você estar fazendo a recirculação d'água e você não está desperdiçando a água aí, que é o futuro do nosso planeta, né pessoal? Então é isso, para você que está querendo iniciar, você está sempre perguntando André, qual que é o cálculo que eu faço em relação quantos peixes para quantos pés de plantas, para quantos pés de hortaliças, não é assim pessoal? Então a dica que nós damos para vocês é o seguinte, faça um planejamento, tá? Indiferentemente do tamanho, faça um planejamento, faça o seu estudo, entre em contato aqui com o canal para você saber detalhes, ou faça pesquisa na internet, tem vários amigos com grande conhecimento na aquaponia, né? Está novo ainda, está começando, tem muita coisa nova, mas tem muitos amigos fazendo várias pesquisas com muitos conhecimentos e tudo soma, né pessoal? Aquilo que a gente sempre diz, conhecimento nunca é demais, tá bom? Então assim ó, eu vou passar aqui para vocês uma base, uma noção, mas você tem que fazer o seu estudo, tem que analisar o seu sistema e a melhor forma para dar resultado positivo, tá bom? Vou passar aqui para vocês. Pessoal, é o seguinte, o cálculo da aquaponia, ela se baseia pela quantidade de nutrientes para as plantas, ou melhor, vamos definir melhor aqui para vocês entenderem. Você tem que fazer um cálculo de quanto os seus peixes consomem de alimentação diária para a gente saber a quantidade de fezes, a quantidade de nutrientes que eles vão estar passando para nossas plantas e aí sim você consegue fazer um domínio, um equilíbrio da criação de peixe com as hortaliças, entendeu? Então assim ó, vou dar um exemplo, a gente faz o cálculo em questão de biomassa, por peso, então a cada um quilo de tilápia, vamos falar da tilápia, que é o que a gente trabalha aqui, então a cada um quilo de tilápia você conseguiria cultivar hortaliças, não filtíferas, só folhagem, você conseguiria cultivar de 20 a 30 pés de hortaliças, entendeu? Alface, almeirão, rúcula e assim por diante, tá bom? É aquela doméstica que normalmente a gente tem em casa, nas hortas, né pessoal? E qual que é a diferença de você ter uma aquaponia e você ter uma horta em casa? Você tem menos praga, né? Você trabalhar com aquaponia é no alto, tem menos sujeira, menos praga, não significa que você não tenha que utilizar agrotóxico, tá pessoal? É orgânico, você trabalha o mais produtivamente dizendo, o mais natural possível, mas às vezes dependendo da planta, principalmente aquelas frutíferas, que é as nossas plantas tomateiro, às vezes você vai ter que estar adicionando algum agrotóxico, sim, pra poder cultivar o tomate, berinjela, morango e assim por diante, tá bom pessoal? Essa é a dica aí pra você, aí você vai somar da seguinte forma, eu vou te dar uma dica, então assim ó, você que tá montando aí sua aquaponia e não sabe quantos peixes pra quantos pés de hortaliças, Então assim, faça um cálculo médio pra que um quilo de peixe, você consiga cultivar 20 a 30 pés de alface, é, esse aí é o cálculo que a gente consegue fazer aqui na nossa aquaponia, tá bom? Lembrando que os seus peixes tem que ser um quilo, se for peixes menores, você tem que colocar maior quantidade de peixes. Pessoal, lembrando que o cálculo é em cima da biomassa, a quantidade de alimentação que os seus peixes se alimentam, vai ser a quantidade de nutrientes que as plantas vão estar recebendo aí dos seus animais, tá bom pessoal? E consequentemente as plantas vão estar retirando a substância tóxica do seu sistema e vai estar retornando uma água pura pros seus animais aí, pros seus peixes sobreviverem naturalmente, tá bom pessoal? Lembrando que tem o seu objetivo, qual que é a sua finalidade pra que você foque naquilo que você quer, no que você está buscando, tá bom? Ou a criação de peixes, ou a aquaponia, tá bom? Tem que ser bem focado, direcione aquilo que você esteja buscando realmente, exatamente. Se você está fazendo aquaponia, não coloque excesso de peixes, senão você vai ter problema com a sua criação e problemas com a sua plantação. Então coloque uma quantidade de peixes, no máximo aí de 20 quilos por cada metro cúbico, pra cada mil litros, é, esse é o ideal pra você ter uma criação tranquila, sem muito estresse pros peixes e você conseguir cultivar as suas hortaliças orgânicas, viu pessoal? E automaticamente você conseguindo cultivar 20 quilos por cada metro cúbico, você consegue cultivar em média 4 a 6 metros quadrados de bancada com hortaliças. Olha que legal, a cada uma caixa de mil litros, você consegue fazer uma bancada de 6 metros quadrados, cheio de hortaliças e vai ficar um espetáculo. É isso aí, viu pessoal? Essa aqui é a dica que nós viemos aqui no canal pra passar pra você e pra mostrar a nossa quarta semana da nossa mini bancada. Vamos mostrar pra vocês? E agora? Será que vamos ter uma apresentação? Vem comigo, vou mostrar a hortaliça diretamente aqui na bancada pra vocês. Pessoal, olha só, estamos aqui na nossa mini bancada. Fala a verdade, você tem uma mini bancada dessa em casa, pra sua dama, pra sua família, tá retirando. Essas hortaliças lindas, maravilhosas, totalmente orgânicas, pra sua família, não é bacana? Bonito demais, né? Olha que coisa linda, pessoal. Vou estar apresentando aqui pra vocês, que é o espetáculo da natureza, como diz aqui no canal, que a gente está apresentando semanalmente pra vocês. Olha só, vou mostrar, pessoal. Olha só, vou mostrar, pessoal. Olha só, vou mostrar, pessoal. Olha só, pessoal.